10 plantas pendentes que deixam a casa descolada. Saiba quais são as melhores. Não são apenas os cecilieres que têm credencial para encher a casa de plantas suspensas. Quem quer um lar mais acolhedor e ao mesmo tempo descolado está liberado para explorar as folhagens e flores penduradas pelos cômodos. O resultado é um mix de vintage, inspirado nas moradas dos pais e até dos avós com um traço moderno de selva urbana. Além disso, preenchem espaços aéreos e verticais. O que é ótimo em ambientes pequenos. Trazem ainda segurança aos locais em que há crianças, pequenas e pets, suscetíveis às espécies consideradas tóxicas, quando ingeridas. Casa inteira liberada? A resposta é sim, se os cômodos contarem com iluminação natural, direta ou indireta e circulação de ar. Um aposento sem janelas, um lavabo por exemplo, pode limitar ou mesmo impedir o desenvolvimento das plantas, a não ser que o dono tenha paciência de todos os dias levar suas crias para um banho de sol. Outro ponto é que a vegetação aérea não deve atrapalhar a circulação ou atividades principais do ambiente. Em escritórios ou cozinhas, precisam ficar acima da altura da cabeça dos usuários, estejam sentados ou em pé. Em salas, não se recomenda que sejam mantidas sobre a TV e outros equipamentos, por exemplo. Desde que fiquem longe dos eletroeletrônicos, as plantas podem ser apoiadas nas partes mais altas das estantes, prateleiras ou mesmo em nichos presos às divisórias de ambientes. Igualmente ficam bem em cordas ou correntes no teto, ganchos de parede ou pergolados. Outra opção envolve os jardins verticais, alternativa que rende um bonito visual. Cuidados necessários. Para a instalação, é preciso observar se as folhas não estão muito encostadas nas superfícies ou voltadas apenas para a frente, como em nichos distantes, o que limita o desenvolvimento para todos os lados e, por consequência, a vida das plantinhas. O ideal é que estejam livres, ou seja, penduradas com espaço suficiente para crescerem para cima, abaixo e os lados. Em relação às regas, o correto seria molhar cada planta no tanque de lavar roupa, com água alcançando solo e folhas, sempre deixando escorrer antes de voltar para o local em que foi colocada. Na impossibilidade, é preciso que a vegetação tenha um prato de drenagem para conter a água da rega e não. Melhores opções para pendurar. Observadas as condições de cada cômodo e espaço, boas alternativas de plantas aéreas são. Samambaia. No topo das queridinhas entre as opções suspensas, é prática de ser cuidada, dura muitos anos. Só precisa ficar perto da janela, recebendo luz indireta. As regas devem ser frequentes para manter a umidade, mas sem encharcar o solo, isso pode apodrecer as raízes. Em dias mais quentes, vale borrifar água nas folhas. Dinheiro em penca. Com folhas mais densas pode variar de cor, indo do verde escuro ao roxo. Rende um efeito. Muito bonito, ao cair pelas bordas de vasos. Esta planta gosta de solo fértil bem drenado. Além de regas frequentes. Era induesa. Suas folhas têm formato característico com três pontas, mesclando tons entre branco e verde. Fica bem entre liças como trepadeiras ou vasos com folhas pendentes. Precisa de solo fértil. Drenado e regas frequentes. Três vezes por semana. Cresce rápido e pede sol pleno ou meia sombra. Chifre de veado. É uma planta que geralmente cresce apoiada em árvores com folhas ramificadas que podem atingir um metro de comprimento, mas também pode ser fixada em um tronco de madeira até desenvolver raízes e depois, pendurada em paredes. Pede sombra e umidade. Jiboia. Quase onipresente nas casas dos fãs de plantas, cria uma cascata com suas folhas verde e branca. Desenvolve-se bem longe no sol direto e pede regas regulares. Ripsalis. Na verdade, é uma suculenta também chamada de cacto macarrão. Suas folhas são tubulares, que ganham flores minúsculas de pétalas translúcidas em certas épocas do ano. Vive bem. A meia sombra. Peperômia. Cresce rapidamente e oferece folhagem pendente, brincando com as cores verde e branco. Regala três vezes por semana já basta. A planta com folhas que lembram coração não precisa necessariamente de luz direta, meia luz já é o suficiente. Para quem gosta de flores. Brinco de princesa. Em vasos, deixam pendentes as belas flores que mesclam rosa e roxo e lembram o formato de sinos. Para ela, o sol indireto é ok. Gosta de temperaturas frias e amenas, assim como a rega. Moderada duas vezes por semana. Flor de maio. Esta espécie de cacto, com estrutura curvada e sem espinhos, ganha tons rosados uma vez por ano, rendendo um visual incrível. Pé de solo fértil e drenado. Columeia peixinho. É quase toda formada por folhagens, mas traz delicadas florzinhas amarelas e alaranjadas na ponta. Desenvolve-se bem a meia sombra. Fontes. Paisagistas Mônica Costa, Priscila Trecino, PB Arquitetura, Renata Guastelli e Ricardo Peçuto. Momento Flores. Seu Jardim Virtual.